No meu ponto de vista, no meu humilde e singelo ponto de vista, eu acredito que a humanidade precisa reinventar o seu estilo de vida. Falta hoje um estilo de vida para as pessoas. Elas não têm um estilo próprio, porque praticamente tudo hoje é imitação, é seguir ideologias recomendações políticas, econômicas, seguir doutrinas, doutrinas religiosas, econômicas, filosofias de vida com suas receitas prontas. A humanidade desde longa data virou isso, um grande rebanho de seres que ficam imitando, que seguem figura A, B, C, D ou E. E assim foram surgindo grupos, os grupos sendo atirados e lançados uns contra os outros, e a vida em sociedade se tornou caótica, porque falta um estilo, um estilo de vida, e mais um estilo de vida próprio, onde as pessoas saibam novamente o que estão fazendo, o que precisam fazer. É justamente isso que falta. As pessoas não sabem o que estão fazendo, não sabem o que precisam fazer, porque estão perdidas, sem um estilo de vida, sem um direcionamento, porque ocorreu uma terceirização absurda das responsabilidades, nessas últimas décadas, séculos e milênios já, porque é um processo longo, mas nos últimos séculos e nas últimas décadas agora se acentuou. E nesses últimos anos mais ainda, porque tudo se processa mais rápido hoje, porque é a era do retorno. A lei do retorno está fazendo com que tudo volte cada vez mais rápido para as pessoas, para que elas sejam julgadas, para que elas experimentem seus erros, seus enganos, a sua ausência e falta de compromisso nas questões da vida. Então, a humanidade precisa novamente de um estilo de vida sadio, equilibrado, harmonioso, um estilo de vida que contemple sim as questões materiais, o trabalho, a economia, a sobrevivência, mas um estilo de vida que coloque em primeiro lugar o lado espiritual, que é o que precisa ser praticado, é o que precisa ser vivenciado e experienciado e experimentado para que as pessoas possam aprender alguma coisa e possam desenvolver uma visão própria sobre a vida. É justamente isso que falta. Se fala tanto da tecnologia, que nós precisamos de tecnologias mais modernas para resolver os problemas humanos, olha, temos tecnologias suficientes hoje, não precisamos de novas tecnologias. O que precisamos é que as pessoas assumam a sua responsabilidade, que as pessoas parem de terceirizar a sua responsabilidade. Precisamos que as pessoas compreendam que estão aqui na Terra para se conhecerem, para se desenvolverem, para alcançarem a autoconscientização, a autoconsciência. Sendo que as pessoas hoje levam uma vida inconsciente, porque encontram-se inconscientes, sem saber o que fazer. E essa falta de consciência se estabeleceu justamente por causa da terceirização da responsabilidade. E a terceirização da responsabilidade surgiu porque alguns enganadores se colocaram como os salvadores da sociedade ou das sociedades ou da humanidade como um todo. E os verdadeiros mestres, como Cristo, foram colocados de lado. Suas palavras foram torcidas. Surgiu uma religião completamente dogmática, mecânica, de receitas prontas, onde o indivíduo abriu mão da sua responsabilidade ou das suas responsabilidades, colocando isso nas mãos de sacerdotes, de direcionadores eclesiásticos, ou depois direcionadores políticos, porque conforme o tempo foi passando, toda esta incrementação resultante da terceirização das responsabilidades foi ganhando corpo, foi ganhando força, e as pessoas cada vez menos passaram a decidir, a decidir em suas vidas. As pessoas literalmente colocaram nas mãos de terceiros a responsabilidade de suas vidas. E daí surgiu essa sociedade dividida, essa sociedade caótica, onde basicamente e praticamente ninguém mais se entende. Então precisamos novamente de um estilo de vida autêntico, original, sadio, estilo de vida que seja novamente levado a sério pelas pessoas. Porque hoje, o que as pessoas levam a sério? Praticamente nada. As pessoas levam a sério as tecnologias, achando que as tecnologias vão salvar a humanidade. E não vão. É uma questão individual e interior de cada um. Já temos tecnologias em demasia. Tudo isso já está confundindo as pessoas. Tudo isso está destruindo a autoestima das pessoas, a autoconfiança, a boa vontade, a capacidade de fazer a diferença. As pessoas estão enfraquecidas por causa deste excesso de elementos externos que se intrometem nas questões interiores e individuais. E quão mais a terceirização da responsabilidade avança, mais a tecnologia avança, mais o assistencialismo avança, mais a espiritualidade bagaceira e mercadológica avança, mais as religiões mercantilistas avançam, mais os partidarismos idiotizantes avançam, quão mais as pessoas terceirizam suas responsabilidades, mais os elementos externos avançam. Esmagando o indivíduo. E ele passa a adotar estilos de vida cada vez mais artificiais, mecânicos, sem sentido, sem graça, sem movimento verdadeiro. Existe hoje, sim, uma correria maluca, mas nesta correria maluca as pessoas desperdiçam tempo e energia e não fazem nada, não conhecem nada, não conseguem, com isso, identificar o necessário, aquilo que é preciso fazer. Sem um estilo de vida autêntico, original, natural, não se pode nada, porque se vive completamente perdido. E o que é um estilo de vida autêntico, original? O que é ressignificar ou reinventar um estilo de vida? Como se alcança isso? Qual é o caminho a ser trilhado? Ora, as pessoas precisam primeiramente se voltar para si mesmas, para o seu núcleo, para o seu espírito, para o seu ser, porque o espírito é pronto, como disse Cristo. A carne é fraca. As pessoas hoje estão se deixando levar pela carne e o próprio cérebro faz parte da carne. O próprio cérebro faz parte da carne. Enquanto que o espírito, não, ele é pronto. Ele já traz em si, ele já trouxe em si as recomendações, as orientações necessárias, as faculdades necessárias. Infelizmente, a humanidade, ela enterrou o talento, ou os talentos. Cristo, na parábola dos talentos, já mostrou isso. A maioria dos seres humanos enterrou o seu talento. Não o colocou no banco para gerar juros. O que seria colocar o talento no banco para gerar juros? Trabalhar as suas faculdades espirituais, fazendo com que se multipliquem, com que agreguem algo na vida do indivíduo. Isso faz com que as faculdades espirituais, ou seja, o talento, gere juros, fornecendo ganhos reais ao ser humano. Quem enterra o talento dentro de si, o silenciando, não agrega nada. E terá o seu talento tirado, retirado. Como Cristo mostrou na parábola dos talentos. Quem não coloca o talento para trabalhar, para gerar juros, o terá tirado de si, retirado de si. Quando chegar a consumação do juízo final. Porque o que é ter o talento retirado? Quem não alcançar a autoconsciência, até o nosso tempo aqui acabar, terá o seu espírito desintegrado. Como explicou Abbruxin em sua obra, Na Luz da Verdade. O que é a desintegração das almas, explicada por Abbruxin? O que é essa desintegração? O espírito, que não se aplicou, que não se empenhou no sentido do desenvolvimento, terá a sua consciência adquirida de forma errada, zerada, deletada, desintegrada, num processo chamado desintegração das almas. E assim restará o espírito zerado, que voltará para o plano espiritual, sem ter alcançado a autoconsciência, necessitando esperar, então, uma nova chance. E esse processo de desintegração, ele é doloroso, ele é terrível, é a condenação final daqueles que não reconheceram o seu talento interior, a sua joia espiritual, o seu tesouro espiritual. E é justamente esse talento, este tesouro, este verdadeiro eu, o espírito, a consciência, a autoconsciência, é isso que é necessário para a construção de um estilo de vida próprio, saudável. Se a humanidade se tornou um joguete nas mãos de aproveitadores, que venderam falsos estilos de vida, é porque as pessoas deixaram adormecer, as pessoas enterraram o seu talento. O talento está adormecido e enterrado dentro das pessoas. E o talento, que é pronto, porque o espírito é pronto, como disse Cristo, o talento não participou mais das escolhas humanas e não participa das escolhas humanas. E daí as pessoas terceirizaram completamente suas vidas para terceiros, que tiraram proveito disso. E assim, estilos de vida cada vez piores, cada vez mais artificiais e mecânicos, foram sendo impostos. E a humanidade hoje vive na artificialidade, sem saber o que é, o que precisa fazer, de onde veio e para onde vai. Esta é a situação da humanidade. Onde o espírito está desperto, o ser humano encontra o equilíbrio. Porque um estilo de vida saudável é equilibrado, é sereno, é harmonioso. E somente o espírito pode apresentar ao ser humano o equilíbrio, a harmonia, a serenidade, o discernimento para separar as coisas. Para novamente reinventar, para novamente ressignificar a vida, os seres humanos precisam fazer o seu trabalho interior. Precisam partir de dentro para fora. Precisam acordar. Precisam novamente chamar para si a responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade nessa vida. Isso sim é que é essencial, é necessário para que as pessoas possam reinventar o estilo de vida em harmonia com a natureza, buscando sim as questões materiais necessárias, mas de forma equilibrada, sem exageros. O problema é que a vida, na perspectiva material, sobrepujou tudo, esmagou a natureza, esmagou a naturalidade das pessoas. tornaram-se robôs mecânicos numa vida social ensaiada, onde o que conta são apenas o poder, a influência e as aparências. E assim não se pode reinventar, ressignificar um estilo de vida, porque desta maneira as pessoas não dispõem do necessário e do essencial, que é o reconhecimento do seu talento espiritual, do seu tesouro espiritual, do seu verdadeiro eu, da sua consciência, do seu núcleo, do seu espírito. Tudo isso é necessário para ser e poder interferir aqui na vida terrena de forma positiva e não destrutiva, como os seres humanos vêm fazendo desde longa data, perdidos em si mesmos, sem saber o que fazer. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!